Música Com presentes e oferendas, milhares de baianos e turistas lotaram as ruas do Rio Vermelho e a Praia da Paciência para reverenciar Iemanjá. Venimos especialmente para Iemanjá. Eu faço aniversário no dia de hoje, então todo ano eu tenho essa obrigação de fazer isso. O PCdoB, que tradicionalmente participa da festa, também organizou um balaio com presentes para a Rainha do Mar. A responsabilidade do PCdoB, minha quanto mulher, é exaltar Iemanjá como mãe, com a possibilidade de mudanças dentro de Salvador. A gente ganha porque tem a Alice como candidata a prefeita dessa cidade e Iemanjá como mãe, saudando e abençoando a todos. É um ano das mulheres. Esse ano é das mulheres. Foi ano de Dilma, vem ano de Alice e ano de Jace. Alice Portugal, que é pré-candidata à prefeitura de Salvador, foi pessoalmente entregar a oferenda a Iemanjá ao lado de militantes e lideranças do partido. É a manutenção da tradição religiosa, da tradição festiva da cidade do Salvador, nesse bairro do Rio Vermelho, que na verdade é um bairro que exala cultura, exala convivência e que precisa ser melhor cuidado. Por isso o PCdoB está aqui hoje, botando fé que a cidade merece mais. Vamos presentear a rainha do mar, pedindo paz, pedindo justiça social e acima de tudo vamos lutar para requalificar a nossa cidade. O povo brasileiro, no caso o povo baiano, ele é adepto das manifestações populares de cunho religioso. E essa é uma das manifestações de uma das religiões mais importantes do Brasil, que é o candomblé. E por conseguinte, nós, como um partido político organizado e que apoia todas as manifestações culturais do povo, nós estamos aqui para homenagear Iemanjá, para prestigiar a festa, para levantar as nossas opiniões, para vibrar com o povo baiano, que junto com todo esse pessoal que está aqui presente, começa a levantar as bandeiras da alegria e da diversidade.